E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio das Gêmeas Opostas, terceira temporada aqui no The Sims 4 e hoje com um vídeo muito especial, finalmente o aniversário das gêmeas, a Mia e a Maya e nós vamos comemorar em grandissíssimo estilo numa festa toda decorada com unicórnios, é isso mesmo, vocês me pediram e eu trouxe um lote muito especial que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos então planejar este evento? E gente, lembrando que se vocês estão gostando dessa série, se vocês não querem que ela acabe, mostrem muito o seu apoio, deixem bastante like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais, os links estão na descrição junto com o link da playlist para caso vocês tenham perdido algum dos episódios e junto com o link da playlist da primeira e da segunda temporada para caso vocês sejam novos aqui no canal. Voltamos para casa e vejam só a grande novidade, o Kent foi finalmente promovido gente, agora ele é um sequenciador de soros, apesar de que eu não tenho a mínima ideia do que isso significa e eu mal posso esperar para descobrir junto com vocês. Temos também uma presença muito especial da Dona Ursula que está gravando o vídeo aqui junto comigo porque ela não me deixou gravar sozinha. Dá oi para o pessoal filha! Ai que bonitinha, ela está batendo para vocês, mas vocês não estão vendo. Bom, a Elza foi convidada pela Mia para vir aqui para brincar, a Samanta chegou agora do trabalho, ganhou 438 simoleons, que legal! E eu estou fazendo o Kent ler como vocês tinham me orientado, porque parece que ele consegue mais momentos de eureka assim. E vocês podem observar aqui que ele precisa de mais duas descobertas gente, que difícil! Oi filha, fala com o pessoal. Vamos colocar aqui então a Samanta para planejar o evento social e planejar a festa de aniversário das meninas, né filha? Vamos colocar aqui para fazer uma festa de aniversário. Como aniversariantes, colocaremos a Mia e a Maia. Nos convidados o Kent, a Samanta, o Tiago, a Elza, o Alexandre, a Joyce, o Marico, a Maicon Haas, que é a professora das meninas, a Bela Jung, a Amanda, a Lindsay, a Helena, a Izzy, o George, a Ellen, o Isaac e a Laura, o Akito e onde é que está o João por aqui, gente? Vamos contratar também um mixólogo e um provedor. Espero que eles cumpram a sua função. E como local de festa, a casa de unicórnio, que eu mal posso esperar para mostrar para vocês, que eu baixei na galeria e originalmente ela foi feita para ser uma casa mesmo. E ela está super bem decorada e eu já fiquei imaginando alguém morando ali. Só que daí eu adaptei para nós podermos dar essa festa de arrasar. Eu vou inclusive dar uma pausa no jogo para a gente poder fazer um tour por essa casa sem perder o tempo da festa. E a Ureca! O Kent conseguiu a sua sétima descoberta e agora ele anotou a ideia de uma antena parabólica. Que incrível! Gente, eu subi aqui as paredes para vocês olharem em detalhes esta casa que foi construída como se fosse um unicórnio. Eu acho que foi uma das casas mais criativas que eu já vi até então. Eu fiquei muito apaixonada. Vocês devem ter visto um pouco na Thumb, mas vamos mostrar todos os detalhes dela. Que ela foi construída nos tons de rosa e de branco. Olhem que gracinha essa casinha de pássaros logo no início. Aqui nós temos um jardim muito legal, super delicado, com algumas coisas para o pessoal comer ao ar livre. E olhem só! Parece mesmo um tapete de piqueniques, gente! E vejam que fofura essas fontes e esse local para o pessoal descansar. E aqui do outro lado, pasmem, mas nós temos uma piscina de coração. É isso mesmo! Logo no primeiro andar, nós temos aqui uma sala de estar com a salareira. E olhem que quadros foférrimos. Aqui nós também temos uma televisão. Aqui nós temos então o hall de entrada para o pessoal deixar as suas roupas e sapatos e não sujar o chão. Temos este banheiro lindamente decorado que eu estou apaixonada. Uma sala de jantar e a cozinha, onde nós vamos preparar agora os bolos para a festa. No segundo andar, nós temos um quarto de meninas com unicórnios, obviamente. No terceiro andar, nós temos uma sala de massagens para o pessoal relaxar, que eu adorei. E no último andar, este quarto de meninos, gente! Tanto para bebê quanto para criança, todo em tons de verde. Está ou não está um luxo essa residência. Mas bom, deixe-me colocar aqui então a Samanta para cozinhar um bolo branco. Algo que não vai ser nem um pouco difícil dela fazer. Olhem só, gente! Os convidados estão chegando e parece que a professora das meninas está furiosa! Onde já se viu chegar numa festa de aniversário, chutar o lixo e ainda reclamar! Coisa séria! Ai, que gracinha! George chegou! Estamos esperando então a Lindsay, a Izzy, a Helena e todo o resto. Um dos objetivos é contar piadas. Vamos colocar aqui então o quente, mais escolhas e engraçado, fazer uma piada toque-toque para o George e vamos ver se a gente consegue acalmar a professora, fazendo então uma piada sobre marcianos. Outro objetivo é fazer os Sims ficarem brincalhões ao mesmo tempo. Vai ser difícil, hein? Será que a gente faz então uma travessura? Vamos desafiar a pular. O bolo ficou pronto, gente! Nós precisamos acrescentar velas de aniversário antes que alguém resolva pegar um pedaço. E olhem só que legal! A provedora veio e parece que ela está fazendo comidas. Que ótimo! O mixólogo apareceu! Isso também é um milagre para quem faz eventos no The Sims 4 e sabe que nem sempre as coisas funcionam por aqui. Como o nosso objetivo principal é assoprar as velinhas, bora fazer isso então! Quero ver todo mundo aí cantando parabéns nos comentários para a Mia e para a Maia. Parabéns! Uhul! Parabéns! Hoje é seu dia, que dia mais feliz! Como será que a Mia vai ficar? Vou colocar a Mia como aspiração de amor para ver se ela vai encontrar a sua alma gêmea. E por conta disso, vou fazer com que ela seja romântica. Vamos agora acrescentar novamente velas de aniversário, gente! Olhem só a roupa aleatória que o jogo escolheu para envelhecer ela! Que coisa mais pirada! Agora vamos colocar aqui a Maia para assoprar as velas e quero ver todo mundo. Parabéns a você nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! A Maia, ela era cabeça quente, ela manteve esse traço e vamos colocar ela com uma aspiração para popularidade. Porque ela não aguenta mais ser um patinho feio nessa família. E ela quer se tornar a líder do bando e dar a volta por cima, afinal ela é muito segura de si. Uau, gente! Ela ficou linda demais! Eu adorei o visual de estilo das duas. Mas vocês querem que eu arrume as roupinhas delas no cast? Diga então aí para mim nos comentários como vocês querem que elas se vistam. Vamos colocar aqui a Mia então para contar uma piada para a Lindsay, já que não computou a segunda piada que o Kent contou para o George. Estou tentando ser travessa com a Lindsay, que é a rainha das travessuras, mas parece que não está dando muito certo, gente! O quê? Já acabaram com o bolo antes mesmo do desafio de comer o bolo aparecer. Poxa vida! E agora? Parece que a provedora não fez nenhum bolo para a gente comer. Gente, olhem só que linda essa mesa toda iluminada. E vejam só qual é a opção que está aparecendo para o Kent. Ele pode testar o soro contaminado de comida sintética na professora! Vamos fazer isso e vamos ver no que é que vai dar! Pobre dessa professora, já sofreu o semestre todo com as meninas e ainda por cima tomou essa água de cocô que o Kent fez! Gente, eu trouxe aqui a Samanta para fazer um bolo de hambúrguer urgentemente, mas eu acho que a nossa festa já vai acabar. Nós temos 43 minutos restantes para fazer com que o povo coma este bolo. Ai, minha nossa! Será que vai dar tempo? Vai lá, Samanta, vai lá! Vamos colocar aqui para então pegar um pedaço em conjunto. Tomara que dê certo, gente! Mia pegou o primeiro pedaço. O Jody está vindo pegar também. Nós conseguimos! Uhul! O like favorito sempre, mas nós não vamos conseguir completar a medalha a ouro. O quê? Este bolo está indo e voltando, gente! Como assim? Como assim? Já vai acabar! E agora? E agora? Eu não acredito que a provedora está vindo fazer outro bolo. Ai, que coisa mais bugada. Fala sério! É, gente, não foi dessa vez que nós tivemos medalha ouro neste evento. Mas tudo bem, nós nos esforçamos ao máximo e eu acho que foi uma festa simplesmente de arrasar. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais. E de se inscreverem aqui no canal, caso não estejam inscritos. E continuem enviando sugestões do que é que vocês querem ver por aqui. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!